Só canções de amor Eu quero lhe agradecer Hoje eu sei que o amor é isto que você me dá Com sua proteção eu posso ser mais feliz Cantarei pelo mundo o amor que vou lhe dar Outra alguém não merece o mesmo amor Cantarei mesmo quando você me falta Seu amor vai chegar lá no céu Outra alguém não merece o mesmo Só canções de amor eu cantarei pra você Quero, quero dizer que sempre vou me querer Se de mim depender você vai ser bem feliz Minha vida sim, me tem assim as canções que eu fiz Só pra lhe oferecer as canções que eu fiz Só canções de amor vou fazer pra você Só canções de amor Amém